Vem cá, você quer comida? Você quer comidinha? Você quer comidinha? Então fica feliz. Você quer comidinha? Quer comidinha? Quer? Quer? Que coisa mais linda. Vamos lá comer? Vamos ver se você está com fome. Pode comer tudo, meu amor. Tudo. Come o saquinho todo. Tudo. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Você é linda, menino. Gente, resgatado. Estamos levando ele embora para morar com a gente, né? Vou colocar o nome dele de Mulamanca. Né, Mulamanca? Ele ficou dando esse pulinho. É isso aí, gente. Essa felicidade é por causa da comida. Quer ver? Mulamanca, vem cá. Vem cá, vem. Vem cá. Você conseguiu. Você conseguiu. Pessoal, está resgatado. Não tem como mexer ele aqui. No meio do nada, um anjinho feliz e agradecido por causa da comida. Olha os pulinhos de alegria. Vem cá, vem. Vem cá, feliz. Olha lá, Graça. Dá uma olhadinha. Olha lá, mamãe. 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 O que é? É sua? É sua? É sua? É sua comida? E quem tem que botar essa comida para você? Ah, são seguidores que vieram essa comida para você? Foi? Foi no Facebook? Foi no Facebook? Qual é o papá? Ai, que gostoso. Rindo. Vamos para casa? Vamos para casa? Vamos para casa? Vamos? Então, gente, essa é a história do Mulamanca, da produção. Obrigado, tá? Isso aqui é um agradecimento. Olha o rabo, olha o rabo. Você está feliz? Você está feliz? Eu quero saber se você está feliz. Você está feliz ou não? Você está feliz porque comeu? Então vem cá, se você comeu e está feliz, vem cá. Música Olha pessoal, então é isso aqui. Está aqui a galerinha toda. Está vendo? Todo mundo aqui. E o Mulamanca na chácara com a gente. Todo mundo morando junto. Vamos lá. Todo mundo aqui. Morando com a gente. Ele improvisa na nossa chácara que nem está pronta. Está vendo? Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em seja membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.